Agora com o seu personagem criado, Lucas finalmente está pronto para fazer sua aventura. Mas enquanto isso, outros inimigos faziam mais mods e magias as cagadas. Agora com todos os preparativos em mãos, Lucas finalmente viaja para o distante passado barra futuro de Dragon Ball GT. O que será que aguarda ele? É pessoal, estou com a máquina do tempo aqui agora. Ela vai levar a gente para o futuro distante de Dragon Ball GT. Ela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas ela dá conta. Então vamos lá pessoal. E aí pessoal, eu consegui chegar aqui no Dragon Ball GT de boas. Só que assim que eu cheguei, eu encontrei com o Vegeta e com o Gil. O Vegeta falou que a galera do GT, o Goku e todo mundo, sumiu do nada. Aí ele está só com o Gil e imagina só, o Vegeta já é um cara estressado. E atrás dele vai estar logo o Gil. Mano, é para tirar o cu da bunda, não é possível. Aí eu estou vendo esse cara aqui, o Leviki. O Leviki, ele... Nossa, ele está bem mais forte. O Leviki, para quem não sabe, é um inimigo que o Goku enfrenta no início do GT. Ele usa só o Super Saiyan para enfrentar ele, mas ele é... Ele é fortinho, ele é fortinho. Não é forte como você imagina, mas ele é brevemente forte. Aí... Espera aí. Isso, a gente conseguiu. Aí no caso, eu acho que esses inimigos aqui que a gente está enfrentando, eles são mais fortes pela influência dos mods cagados. Eu acho que o Cell Boozer, ele é a pessoa que está por trás disso tudo, pessoal. Esse cara aqui é muito forte para mim. Eu vou de Vegeta aqui. O Vegeta do GT é mais fraco que o Goku do GT. Só que, sei lá, eu acho que ele deve dar conta mesmo desse cara. Esse cara é só o poder do Super Saiyan. Mas você vê que ele é meio duro. Literalmente duro. Não naquele outro sentido. Ele é duro do sentido que ele é resistente. Mano, agora é rudo, cara. O rudo, ele pode ser preocupante. A gente está conseguindo enfrentar ele, mas eu acho que não seria bom a gente manter o corpo a corpo com ele, pessoal. Vamos mandar ele para longe. Contra inimigos gigantes, a melhor alternativa é sempre ficar no raio. Vamos tentar fazer a técnica básica do Vegeta. O tatatatatata. Não, não deu certo. Não deu certo. O rudo não dá para subestimar. Ele tem muito dano nos golpes dele. Botou aquele fogo do Irodegang, é claro que seria pelão. Mano, pior que, tipo, você sente que você usa o golpe nele e não dá o dano todo que teria que ter. Deixa eu ver. Vamos lá. Mano, é como se atravessasse ele. Mano, tem algum segredo por trás do rudo, cara. Eu não consigo explicar. Mas a gente vai conseguir, pessoal. A gente só tem que dar um jeito de contrariar isso aí. Se ele anula o dano da maioria dos golpes, então um raio direto não seria a solução. A solução deve ser mandar um raio bem grande. Sei lá, o Big Bang Attack talvez dê certo? Não, ele ainda anulou. A gente precisa de mais alguma coisa, pessoal. Eu não sei o quê. Precisa de um pouco mais de barrinha para a gente conseguir fazer alguma coisa que a gente quer, pessoal. Senão não vai dar certo. Mano, a gente precisa de mais de uma barra, cara. Se a gente conseguir mais dessa barra, a gente já dá conta. A gente tem que fugir enquanto isso, pessoal. Senão não vai dar certo. Ufa, ainda bem. Tá, a gente pode carregar nossa energia enquanto isso. Porque eu já tenho a nossa alternativa perfeita para derrotar o rudo. A gente tem que se concentrar primeiro, pessoal. Vamos lá. Concentra aqui. Ah não, ele vai ficar mais forte agora. Vai. Mano, ele está muito forte. Mano, eu vou trocar. Depois a gente enfrenta o rudo. Nossa, ele é muito bom mesmo, cara. Não adianta. O rudo é muito apelão, cara. Não era para ser, mas ele é. Ele está estraçalhando o coitado do... Pensando bem, o Guil é uma desgraça. Manda matar mesmo, por favor. Você não está atrapalhando ninguém com isso. Vai lá, Guil. É, Guil. Eu pensando que você conseguiria dar uma dentro. Macacoza pau do Guil. Caraca, o Guil matou o rudo. Mano, a minha estratégia era a gente usar o... O Vegeta. A gente estava o Super Saiyajin dele. Aí a gente usava a onda explosiva. Para conseguir fazer um dano em área contra o rudo. Mas no final não foi necessário. Mano, o General Hildo. Eu lembro que esse... Essa forma do Hildo, o nome dela é Hiper Hildo. Aí ela tem no Dragon Ball Legends. E eu nunca consegui esse personagem no Legends. Quero ficar até um tanto quanto bolado. Eu espero que a minha linha do GT melhore agora. Porque agora no GT... É, lançou... Agora no Legends, no caso. Lançou tanto o Baby na primeira forma. O Baby Vegeta. Quanto o Dragão de uma Estrela. Não é o Omega Shenlong. É o Dragão de uma Estrela. Mano, se ela estava ruim contra o Rudo. Vai ser uma desgraça contra o... Ah, agora é o que eu vi que os nomes rimam. Que lindinho. Isso, Guil. Nossa, dando com tudo no pau dele, hein. Guil, parabéns. Tu tá pensando que o robô é fraco? Vai. Boa, Guil. Muito bom, cara. Mano, eu tô orgulhoso do Guil, cara. Fale o que quiser dele, mas ele tá dando um pau no General Hildo. Mano, a gente tem que dar... Ih, é. Mano, agora é com a gente. Agora é com a gente pra enfrentar o... General Hildo. A gente tá quase acabando com ele. A gente tira um dano legal. Não, não vai, não. É, acho que foi sim, né. Porque ele é tão duro que não... Que ignora meus golpes. Vamos lá. Mano, até de costa ele dá o dano. Coisa pelona. Não era pro General Hildo ser tão forte assim, não, pô. Mas pior que é. Eu lembro que na série eles falam... O Goku fala que o General Hildo... Ele é mais forte do que o Dibu. Improvável. Mas é a citação dele. É a citação dele contra a minha. É... Vegeta, por favor. Vamos lá, Vegeta. Manda o Super Sajin. Filho da puta. Você mandou o Baby. Ah, mas aqui a gente tem medo do Baby, não, pô. Tá pensando que Baby é alguma coisa? Tudo bem. Ele deu um danozinho legal aqui. Mas a gente dá conta do Baby. É, tudo bem. Ele tá dando uma coça na gente agora, mas não se preocupe. A gente vai dar um jeito, porque... Você sabe que o Baby não é grande coisa. Ele perdeu pro Goten ali no tempo original. Então não é pro Vegeta que ele vai perder nessa primeira forma dele. Vamos lá, Final Flash. Vamos usar o Super Sajin 2, porque é mais legal. Tá, ele tá conseguindo contrariar a gente. A gente não vai perder tempo não, pessoal. Aqui contra a Baby, a gente dá um jeito de ganhar ele, ponto sinal. Peraí. É, conseguiu. Me enganou, né, Baby? Muito bom. Tudo bem. Cara, contra o Baby eu dou jeito. Desde que ele não volte pro Hildo, eu consegui enfrentar ele. Que o Baby não é essas coisas. Nessa forma dele não é essas coisas. Na verdade o Baby não é essas coisas. O fator dele é absorver pessoas. Essa é a verdade. Big Bang Attack. Mano, ele conseguiu atravessar o Big Bang. Peraí, o quê? Mano, esse desgraçado não satisfeito em absorver o Vegeta no meio da luta. O cara nem esperou derrotar. Ele pulou três formas. Ele pulou direto pra terceira forma dele, cara. Fala pra mim se não é um desgraçado, cara. Mano, esse Baby é muito sujo, cara. Não importa o que tu fale do Baby, cara. Agora eu vou subir a hashtag. Guil é melhor que Baby. Vai tomar no cu. Mano, o desgraçado... Eu vou repetir. Ele absorveu o Vegeta no meio da luta. Não esperou terminar. Não esperou derrotar o inimigo nem nada. Mano, simplesmente imperdoável, cara, esse Baby. Mano, ele vai tomar agora, cara. Não é possível. Tudo bem que ele tá mais forte do que deveria. Mas, cara, eu tenho uma bazuca, cara. Não tem escapatória. Eu tenho uma bazuca. Você não... Mano, Baby, só pelo fato de você ter sido sujo assim, cara. Eu vou te derrotar com a técnica do avô Gohan, cara. Vai. Mano, agora vai, cara. Derrotado com a técnica do avô Gohan, Baby. Agora sim você tá humilhado. Mano, Baby Super Saiyajin 4, cara. Mano, olha o nível do negócio que chegou, cara. Eu tô falando, cara. Os mods bizarros... Eu acho que isso aí tudo é obra do Cell Boozer, cara. Que vocês lembram que o Cell Boozer, ele é a pessoa que eu tô atrasalhando o tempo aqui do GT. E ele, eu acho que ele tá dando poder pros personagens. Porque, tipo, o Baby não satisfeito em pular duas formas. Ele pulou da primeira pra terceira. Ele vai pro Osaro Dourado. E não satisfeito em ir pro Osaro Dourado. O cara vai e me vira Super Saiyajin 4, cara. O cara não tem limite, cara. Mano, se o Cell Boozer conseguiu fazer um cara igual o Baby. Um bosta, praticamente. Que não tem poder nenhum. Um cara que consegue perder pro Goten. Esse cara... Ele simplesmente consegue... Absorver... Ter poder pra absorver o Vegeta. E a mesma... Nossa, absorveu o Vegeta no meio da luta. Ele não derrotou nem nada. Nem teve nada do tipo... No meio da luta ele absorve. Aí, não satisfeito com isso. O cara consegue usar o corpo do Vegeta. Consegue usufruir de todo o potencial. E não... O que mais ele faz? Ele consegue... Mano, ele consegue Super Saiyajin 4, cara. Nem o Goku conseguiu tão fácil Super Saiyajin 4 assim, cara. Mano, o Vegeta, ele usou a máquina. Enquanto ele usou essa... Enquanto ele foi... Ele foi puro, cara. É incrível. Cara, a gente não pode deixar assim, cara. Vamos reunir toda a nossa energia? Que eu tava guardando um negócio pra essa luta, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Com muita calma. Kaioken! Vamos lá, pessoal. Com tudo agora pra gente conseguir derrotar ele. Vamos lá. Isso! Conseguimos, gente. Conseguimos. Agora a gente precisa de mais um pouco de poder pra derrotar com ele, pessoal. Vamos lá. Kaioken vezes 2! Beleza, pessoal. Temos o poder necessário. Vamos lá, pessoal. Com a energia de vocês. Atacar! Maldito seja você e todos os Saiyajins! Mano, esse nosso ataque foi incrível, gente. Muito bom. Mano, a gente ainda tem muita coisa pra fazer no GT. Então a gente vê no próximo vídeo, no próximo mod. E se prepara, gente, que no próximo vídeo... A gente vai atrás dos dragões malignos do GT, cara. Porque... Se preparem. Vai ser foda. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.